Música Deixa essa vida assim A morena, morena, morena Maragana, volta pro mundo Deixa essa vida assim Música Dizia o cumpadre que a felicidade é que um passarinho O mal desponta a invernada ela foge à pressa de abandonar O mal desponta o ninho Pra matar a saudade que é todo o meu preto e me detalou Vou buscar a morena que jurou voltar e ainda não voltou A morena, moreminha, morena Maragana, volta comigo Música Deixa essa vida assim A morena, moreminha, morena Maragana, volta comigo Música Deixa essa vida assim Por isso que é loira minha, não é morena não, porque as morenas é tudo sacana. É isso aí, botequeiras e botequeiras, cestou, cestou. Sejam bem-vindos a mais um Boteco. Saúde, saúde, Diane, saúde, botequeiros e botequeiras. Finalmente, semana fria, gelada, não sei como é que está na sua região, mas aqui em São Paulo está um gelo, gelo, gelo. É, um síndrome de pinguim já. É, então tudo, nossa senhora, levantar cedo está uma tristeza. Está que nem urso, comendo muito e dormindo muito. Vamos chegar em setembro, tudo gordo. Então é o seguinte, eu separei aqui uns assuntos, né, para o boteco de hoje. E vou começar com um assunto que tem relação a um assunto que a gente já tratou em algum boteco atrás, eu não lembro, eu nunca lembro qual boteco que é. Ah, vamos ver. Mas que é aquele grupo de trabalho que começou a discutir soluções aí para o desenvolvimento do turismo, né, Ministério do Turismo, junto com algumas entidades e tentando, enfim, criar soluções. Então eles fizeram uma primeira reunião, que foi uma reunião, assim, mais informal, né, chamada pelo Ministério do Trabalho, do Turismo. E agora eles formalizaram um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho vai durar 180 dias. E ele está discutindo diversos aspectos. Um deles, que é bastante interessante, é sobre utilizar os pontos de parada das estradas para que os arvis possam pernoitar, então, assim, identificar quais as áreas do governo federal vão poder atender as exigências desse mercado. Esse é o principal objetivo desse grupo. Eu vou discutir e falar assim, ó, tal área, tal área, tal área, tal coisa, tal coisa, tal coisa, a gente precisa financiamento para aquisição de aviso, né, que é uma coisa que já existe alguma coisa como, como é que chama? Consórcio. Consórcio. Como consórcio. Aliás, se você estiver interessado, procura lá a Itutrailer, no site da Itutrailer, no Instagram da Itutrailer tem lá, já dá para adquirir como consórcio. Mas o financiamento, enquanto o financiamento, não existe, né? Eu acho que é uma coisa interessante, principalmente se conseguirem a juros mais baixos, né? Então, basicamente é isso, né? As regiões do Brasil mais preparadas no que se refere à infraestrutura de apoio, segundo essa reunião aí, esse grupo, pela ordem, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia. Olha. Pois é. Ficou de fora o Rio Grande do Sul. Pois é, eu achei que é uma coisa interessante. Apesar disso, os brasileiros lideram o ranking internacional de viajantes de motorhome nos Estados Unidos em 2019, lideraram, né? Dizem eles aqui, não sei. Não sei até que ponto, porque as informações, eu não sei de onde é que elas vêm, e assim, eu tenho aquela, aquele DNA de jornalista, eu falo, não dá onde que veio essa informação, quem falou? Eu leo, mas quem falou? Como a gente falou lá, que eu estou tentando fazer o levantamento do número de motorhome, de trailers e tal, através de dados, efetivamente, né? Porque eles falam lá, segundo a associação que está fazendo parte aí desse grupo de trabalho, existem hoje no Brasil em torno de 40 mil veículos para caravanismo cadastrados. Eu, particularmente, não sei se isso é verdade, nem de onde eles tiraram os dados, porque o tanto que a gente fuçou e tentou fazer... Não achamos dados relevantes, né? Não achamos absolutamente nada, né? Então é isso, isso aí, essa notícia integral está no site do Ministério do Turismo, em notícias, né? É só vocês procurarem lá que dá para ver a íntegra. Mas, de qualquer maneira, eu acho assim, é uma notícia legal, porque prova que uma parte do governo aí está preocupada em... É, há interesse, né? É, em trabalhar e fazer com que esse setor nosso aí se desenvolva, né? Então, conversei lá também com o pessoal da Amfátria, né? Para ver se, através da associação, né? A Amfátria, para quem não conhece, é a Associação Nacional de Fabricantes, Triggers, Carretas e Assembleia e tal, uma associação que a gente tem contato, para ver se eles lá não conseguem se enfiar nesse grupo de trabalho aí, para a gente também ter uma força aí, mais um, para dar ideia, né? Para cutucar, porque, na verdade, assim, quanto mais gente se ouvir, né? Mais condições existem para que a coisa se desenvolva, né? Quando você tem um grupinho com meia dúzia, tudo bem, as interessem legais não ficam restritas àqueles interesses. É, igual que a ideia não é aplicável àquele, né? É, ou falta, ó, porque vocês já pensaram em tal coisa? Ah, é, não pensamos. Então, assim, é legal ouvir todo mundo, né? Porque já que vai ouvir, já que abriu, vamos tentar passar mais um boizinho lá na porteira. Mas, pelo menos, nós já vendo interesse, já está... É, é aquela história, né? Político, fala bom, né? Não precisa ver nada de fazer, não tem que cobrar, tem que correr atrás. É isso aí. Mas já é uma coisa. Vamos lá. O que mais aí, Diana? O que separamos aí? Então, é, essa notícia aqui, a primeira notícia é a seguinte, eles estão vendo nos Estados Unidos uma consequência desse aumento do caravanismo no setor de campings, não é isso, Diana? Isso. E aí, o que acontece? As pessoas, os proprietários familiares de campings, eles estão vendendo os campings, e quem está comprando esses campings são grandes corporações. É, porque os pequenos não estão dando conta, né? Das exigências, né? Do número de lugares, das exigências do pessoal que está... Que eu ia falar que eles estavam... Não, é, até, leia o trecho aí. Então. O casal que era dono de um campo, o que eles falam aí? Oito anos, peraí, mas... Então, é tudo, hoje, né? É tudo mais movimentado, maior e mais exigente do que há apenas oito anos atrás, porque esse casal comprou esse campo há oito anos e agora eles estão vendendo, né? Desde a quantidade e tamanho do tráfego rolando no terreno, as expectativas exageradas de muitos campistas, por todos os confortos que deixaram em casa, ao desgaste de qualquer comunidade que eles possam ter desfrutado. Ou seja, o pessoal está saindo de casa para curtir a vida campista, mas não está querendo deixar o conforto, né? É, o espírito campista é outro. É, eles não estão curtindo o espírito campista, né? Isso que eles estão detectando, né? É, alguns campings... Campings que a gente fala, assim, são RVs Park, né? Campings específicos para trailers e motorhomes, né? Não barraca. Então, quem já viu foto, é só procurar, quem nunca viu nos Estados Unidos, eles têm aquelas vagas, né? Algumas têm lá, um churrasqueiro, um banco, sei lá o que, sei lá o que mais. E as pessoas não vão... Quem quer fazer realmente, quem quer curtir realmente uma vida de camping nos Estados Unidos, né? Vai para parque, parque nacional, parque estadual, vai para outros lugares um pouco menos estruturados, né? Mas esses campings estruturados aí estão passando por essa dificuldade, né? E quem está comprando são as grandes corporações, né? E estão transformando eles em resorts, né? Esse é o grande mote da coisa, né? Ele fala assim, eles estão se tornando mais corporativo, mais Disney e menos sintonizado com as mesmas coisas que antes separavam o acampamento de outras formas de hospedagem transitória. Ou seja, estão transformando em hotéis de luxo, né? Praticamente. Do que um lugar onde você realmente vai lá acampar e tal, né? E vários campings, né? A reportagem fala de vários campings que foram vendidos, né? E uma outra coisa que chamou a atenção foi o seguinte. Ele fala que o espaço está se tornando um negócio cada vez mais fora do alcance de uma família média a operar, né? E olha que interessante, ainda há espaço no degrau inferior para casais ou famílias que podem sobreviver com um acampamento, né? Um local de 40 ou 50 vagas. Quer dizer, está considerando isso super pequeno, né? Se você tem um RV Park de 50 vagas, ele considera uma coisa pequenininha, né? Mas quando você começa a olhar para o universo de tamanho médio, digamos, até 150 vagas, o preço de venda torna-se inatingível para a maioria das pessoas. A venda do local de 150 vagas, né? Então, as pessoas ainda conseguem fazer um negócio, comprar o camping e viver do camping, mas, assim, são valores astronômicos, inclusive, para a gente mesmo, esses pequenos, né? A gente está falando assim de... O acampamento de... Olha, um acampamento de 522 vagas foi vendido ano passado para uma holding por 3 milhões de dólares, que, então, se recuperou e o vendeu em fevereiro do ano passado, menos de um ano depois, por 17 milhões de dólares. Então, o comprador é a Sun RV Resorts, que já possui várias centenas de propriedades nos Estados Unidos e no Canadá. Então, assim, é uma consequência, mais uma consequência, desse boom caravanista, né? Primeiro, a exigência das pessoas, né? Não sei se a gente sempre fala em tendência lá de fora, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro aqui, né? Mas, assim, essa exigência das pessoas a gente viu no universo dos barcos, né? Quando a gente organizava a viagem em flotilha, né? Com vários veleiros pela costa do Brasil, a gente chegou a levar 60 veleiros de Paraty para a Bahia, 200 pessoas. No início, quando era menor, as coisas eram menores, as pessoas iam para curtir a viagem, iam jogar rancor. No decorrer do tempo, aquilo passou a virar uma cena desse turismo, né? Entendeu? Tinha que ter um show em cada parada, tinha que ter um jantar, tinha que ter uma efeméride em cada... Quer dizer, o cara deixou de ser aquele velejador raiz para ser o velejador Disney, né? Então, essa é uma tendência. Mas você vê os arvindos lá nos Estados Unidos, o luxo que é aquela, né? Eles primam pelo luxo, não é aquela coisa que a gente curte, né? De uma simplicidade, você deixar suas coisas em casa e curtir, né? Um espaço pequeno, com o estritamente necessário para você passar um tempo, limpar a cabeça, né? Fazer um detox, assim, mental e físico. Não, eles levam, nossa... As quatro, assim, geladeira duplex maior do que a gente tem em casa. Do que a gente tem em casa, exatamente. Em casa, aquelas coisas absurdas, residenciais, aqueles trailers enormes de 15 metros, 20 metros, é um apartamento doente, né? Então, a exigência é outra, né? Isso tem... Enfim, voltando para a tendência, né? Feito com que as pessoas queiram levar a própria casa quando saem de casa, né? É um espírito meio diferente aí do que a gente está acostumado a enxergar aqui no Brasil, pelo menos. Por enquanto, né? Embora que tem gente que já é um pouco assim, né? Você vai, o cara está com uma barraca lá ou alguma coisa, ele começa a tirar umas coisas que você olha e fala meu, não tem isso no meu trailer, cara? Que os caras tentam... Esse monte de coisa, precisa disso tudo para passar um fim de semana? Na barraca. E, enfim... E a outra tendência, é essa tendência, né? Que é das grandes corporações assumirem, porque é óbvio, né? Começa a girar dinheiro, começa a dar grana, o cara fala, não, peraí, vamos entrar nesse negócio aí porque é um negócio viável, um negócio que tende a dar dinheiro. Então, vamos começar a comprar camping aí pelo Brasil, vamos começar a gerir... Toda, mas quando começa a entrar num nível desse de 50, 150 vagas, você vê, um casal não consegue mais gerir aquilo. O cara já tem que ter funcionário, já tem que ter uma empresa montada para cuidar daquilo tudo, né? É, é. Ainda mais no nível de exigência americano que não é tudo like to execute, né? Então... Não, só para você, fica imaginando o seguinte, só para o cara recolher 150 lixos de 150 vagas para armazenar esse tanto de lixo, para dar conta desse tanto de esgoto, para dar conta desse tanto... Enfim, é realmente um outro universo, né? É, tem que ser uma empresa mesmo, não tem jeito. Enfim, essa é uma tendência que a gente notou, porque é uma notícia recente, né? Do lado dos Estados Unidos. E vamos ver, né? O que acontece? Se chega aqui, se respinga aqui, né? Bom, aqui primeiro, o que está começando a acontecer agora é ressurgir os campings, né? Porque na época da carteira, eu, os campings meio que morreram, né? Porque de trailer quase não tinha nada, barraca também, né? Não é tanto assim o movimento para justificar a manutenção do campings e muitos deles fecharam, né? Agora, começando a reabrir, está começando a aparecer mais, né? Até aqui perto, né? A gente viu agora, há pouco tempo, abriu mais um, então as coisas estão devagarzinho começando a aparecer, né? Acho que até chegar nesse nível vai demorar um pouco. É, o problema até, eles até abordam aí um pouco nesse assunto é a questão do custo, né? Porque assim, você tem uma curva, né? De equilíbrio que lá é depois dessas 50, 40 ou 50 vagas, né? Então assim, você com menos de 40 ou 50 vagas, você não consegue estruturar e manter. Mais de 150 vagas, você estrutura, mas é difícil de manter, né? É. Então esse equilíbrio aqui, né? Que você tem, aqui no Brasil a gente tem a curva lá pra baixo, né? Você não tem tanto usuário assim, você não tem tanto movimento assim para manter um negócio viável por enquanto, né? Então o ticket médio, última vez que eu dei uma pesquisada, é de 2 mil reais por mês num campo. De 2 mil reais por mês você mal paga aos funcionários, entendeu? Então você vai ganhar dinheiro nas férias, nos feriados, nos... Por isso que as pessoas falam assim, ai, porque chega na época do verão o pessoal explora, eles aproveitam. Não é isso, é que lá é que você ganha dinheiro pro resto do ano, né? Porque em março, abril, maio, junho, não vai ninguém. Não vai ninguém. Julho você tem, quando você tem na montanha o pessoal vai pra montanha, vai pro lugar frio, não sei o que, não sei o que. Na praia, a praia não vai. E ao contrário, né? Chega lá em... março, abril, fevereiro, março, abril, o cara vai tudo pra pra praia, sai de dezembro a março, não vai o tanto pra montanha. Então, assim, é muito sazonal, é pouco dinheiro e o custo é o mesmo, né? O cara continua precisando pagar o funcionário. Não pode mandar o funcionário embora de seis meses, né? Fica até mais caro do que pagar o salário. É verdade. E outra, né? O IPTU continua rolando, as despesas fixas continuam rolando, né? Não pode lanchar. É isso, né? Vai precisar passar a roçadeira, vai precisar fazer manutenção da pintura, vai precisar pagar a conta de água de luz, vai precisar comer, vai precisar manter a família, vai precisar pagar o funcionário, vai precisar... É complexo. Próximo assunto aí, Diana. Temos aqui o sucesso absoluto de vendas da Ford. Lembra que a gente falou no TEC passado? Pois é. Nós temos falado bastante sobre esse lançamento dos carros elétricos, das pick-ups elétricas. A Ford está lançando o modelo dentro da linha F-150, totalmente elétrico. Lembra que a gente falou que pode ligar a casa do carro? A caminhonete. E o banco de baterias da caminhonete sustenta a casa durante três dias, sei lá o quê. Agora, os números são impressionantes. Conta aí, Diana. Eles nem tem ainda, né? Eles estão trabalhando só com reserva. É, eles fizeram o lançamento. Foi assim, quando eles anunciaram, o que aconteceu? Bom, eles já tiveram 20 mil reservas em 12 horas. 12 horas. E a reserva não é assim, ah, eu quero. Não. Reserva é mediante o depósito. Depósito. Que, claro, que é reembolsável depois, né? Mas você tem que fazer o depósito. E em 12 horas eles já venderam 20 mil. E em 48 horas, 44 mil e 500. 44 mil e 500 em dois dias. Em 48 horas. Então, sim. Em oito dias já foi para 70 mil e em três semanas as caras do lançamento até agora já foram mais de 100 mil. Pois é. Então, assim, tem veículos, tem importadoras de veículos que não conseguem vender isso em 5, 6 anos aqui no Brasil. É verdade. Se você pegar os caras que importam grandes caras, as pessoas imaginam que assim, não, isso aí vende. Não. Os caras vendem. O negócio é viável com os caras, claro que eles vendem, né? Eles vendem o Fiat Uno e o Mille e vendem top de linha. Mas o top de linha, o cara vende 20 por mês, vende 15 por mês, vende 40 por mês. O importado, o cara vende 20 por ano. E os top de linha, então, assim, você pensar que o cara vendeu em 12 horas 20 mil unidades, 44 mil e 500 em 48 horas, dois dias, pelo amor de Deus, 70 mil em cerca de oito dias, 100 mil em 3 dias, semanas. Caramba, eu queria ter esse dedo, esse toque de midas. Vou falar para você. Não é um negócio baratinho, né? É. A reserva é pouca, são 100 dólares de reserva, mas... Não, mas não é caro. Se você pensar que a versão comercial, que eles estão focando no uso comercial, que a primeira versão que está sendo lançada para a venda é uma versão comercial, para carga, para uso em fazenda, blá, 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 blá. Ela vai custar a partir de 40 mil dólares ou 200 mil reais, que é quase o preço de uma caminhonete normal aqui, velho. Então, essa com a bateria de alcance padrão. Aí tem uma edição com alcance estendido que aumenta 10 mil dólares ou 250 mil reais. O modelo padrão da F-150 sai por 39, 40 mil dólares. um padrão que não é de serviço, que ela tem outras características. Ela tem uma suspensão mais tranquila, tem a bateria, menos bateria. Pula menos. Pular? Deve pular igual. Fico imaginando o seguinte, o pessoal se pega muito na legislação do código de trânsito, que a gente tem lido bastante ativamente. Aí, como é que está, Ricardo? você não pergunta. Se tiver novidade que puder falar, a gente fala. Nós continuamos trabalhando no assunto junto com um monte de gente também. Tem deputado envolvido, senador envolvido, grupo de trabalho envolvido, discussão envolvido. Mas, assim, o pessoal se apega muito na questão do peso. É peso do trailer, é peso do veículo, é peso do rebocador, peso do conjunto. Não vai poder usar isso? Você imagina uma Ford 150, que já deve pesar lá os seus quase 4 mil quilos, 3 mil e 700 quilos, sei lá, quanto pesa normalmente. Porque as camionetas lá não são essas camionetinhas que a gente tem aqui, Essas rangers, essas... Está mais que uma ranho, né? Do que... É, de ranho para cima, né? Tem umas que tem um eixo duplo atrás, uns bagulho louco lá. E aquilo, para ser movido para bateria, você imagina que deve ter, só de bateria, ele deve ter um chão ali só de bateria, né? E aquilo deve pesar. Eu já falava que ela tem um peso bem maior do que a... É, lógico, contanto que a própria fábrica de pneu lá, como é que chama? A Michelin, qual é a Michelin, Está lançando o assunto do boteco passado, pneu especial para veículos elétricos por conta desse peso. Então, e... Com a preocupação de diminuir o barulho, né? É. Que eu achei interessante também. Então, é isso aí. Esse é o... É a novidade da Ford, é o... O boom do... Do desempenho aí, da venda das camionetes. O que mais, Diana? É... Então, um grande fabricante de RVs nos Estados Unidos... É a indústria... As indústrias Thor, que elas fabricam... O Jacob e o... O String, né? Como é que chama? O Airstring. O Airstring. É a fabricante... Porque... É porque Jacob é uma marca, né? É uma linha. A fabricante é a Thor Industries. Que é a que mais vende nos Estados Unidos, né? É. É, foi um trailer mais... Vamos dizer assim, se dá linha... A Airstring vende por uma questão de... É que nem o cara que gosta de Fusca e de Kombi aqui, né? É o clássico, né? Aquele trailer... Pra quem não conhece, Airstring é aquele trailer arredondado, todo prateado do início... Daí da... Início não, da década de 60, 70, né? Que até hoje se fabrica, até hoje tem fãs. É, eu acho legal. Eu acho bem legal. É, eu acho legal para os outros. Ter, eu olhar, eu acho legal. Eu não queria... Ah, mas ele deve... Não, mas hoje em dia ele deve ter cheio de tecnologia lá, né? Não é mais o Airstring de 1968, né? Verdade. Mas eu acho a linha dele legal. Bom, qual que é a notícia final? O que que tem a Thor Industries? A notícia é que a Thor Industries ela está com 14 bilhões de dólares em pedidos de Arviz para serem fabricados e entregues, né? Ou seja, isso é a receber. Ou seja, eles... Estão correndo, né? Não, é que é praticamente esgotado no próximo ano. Os pedidos estão esgotados para 2022. Isso dá maior fabricante, maior vendendo a 12 Estados Unidos. Não tem. É, é... O negócio já está... Não está fácil, né? É, a gente teve um boteco que a gente falou que eles estão com dificuldade em conseguir peça, dificuldade em conseguir os insumos, né? Janela, safata... Exatamente, por quê? Tem trailer que sai com uma janela ou outro trailer do mesmo modelo sai já com uma outra janela porque eles conseguiram comprar só 500 janelas de uma, 700 da outra. então... É... É isso aí, né? Tem... E eles vão... Estão aumentando, né? Falei assim, bom, como é que vocês vão fazer agora? A gente vai aumentar a produção, a gente vai aumentar. Enquanto... Aquela ideia é a máxima, né? Tem quem compra e tem quem venda, né? Claro. Se eles não fizerem, alguém vai fazer, né? É, eu estava... Pensei em aumentar os... Como se chama? As fábricas, né? Os espaços das fábricas lá para poder dar conta também das recomendas maiores, né? Eles não têm mais... Cada fábrica, ela é projetada para um certo número que é a capacidade máxima daquilo, né? Passou daquilo, não tem como, né? Tem que arrumar outro espaço para continuar fazendo mais. Não vai dar, né? As plataformas, né? Pois é. É, não é aquela história. Você fica, né? Você tem que correr atrás, criar, fazer soluções criativas, tem que manter a qualidade, tem que procurar comprar as coisas que... Quando aparece, cai matando e compra em estoque e depois faz, vende, né? Então, assim... Por isso é que, de vez em quando, dá uma quebradeira geral, né? Porque o cara compra, 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 estoque, 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 o mercado está crescendo e de repente dá caída no mercado, o pessoal para de comprar, o cara fica, o que eu vou fazer com esse monte de coisa aqui? Aqui ainda está devagar, né? Aqui está indo, né? Está indo. A gente tem notícia que estão... Quem vende trailer importado tem... Está começando a ficar com mais tempo, né? Com mais prazo, né? Para trazer o trailer, porque o trailer vem de lá e lá está com essa demora, então, está demorando mais. Por consequência, né? Se tivesse mais, vendia mais. Com certeza. Os fabricantes têm uma capacidade de produção que está... E são poucos fabricantes, na verdade, né? Para a demanda que está tendo já. Não tem muitos fabricantes. Aqui no Brasil, né? É. Tem. Aqui é tudo sempre muito mais artesanal, né? Do que... Você pega uma linha de montagem, e o cara faz... 10 por mês? 6 por mês? 8 por mês? Eu acho que nem isso. Não, eu falo... É, tudo bem, mas... Que consiga fazer, não. Estou dizendo que ele venda isso, mas você não consegue fazer. Então, uma coisa assim, que... É diferente, né? A gente fala nos Estados Unidos de 14 bilhões em venda esgotada até 2021, né? Imagina quantas unidades dá isso. Aqui, para o cara investir e aumentar a fábrica dele, precisa de investimento muito grande, né? Porque o espaço é caro, porque o imposto é caro, porque... O manter o funcionário é caro. É, então... Enfim. Tudo um monte de coisa, né? Fora que a insegurança, né? Porque aqui... Lá eles têm uma estabilidade, assim, econômica, né? Aquilo a gente nunca sabe, né? Aquilo aconteceu, né? O que passa na cabeça dos... Dos doidinhos. O dólar bateu quase nos seis reais, seis, cinco e... Cinco e muito. Agora voltou para o patamar aí dos cinco e pouco. Está quase cinco outra vez, né? É... Mas ainda assim é muito caro, né? É. A gente, assim, é... Você pensar que um dólar vai te custar cinco reais, cinco vezes, não mais. Então você vê uma caminhada de quarenta mil dólares. É. Né? Dá duzentos. Dá duzentos piloto. Imagina quanto vai chegar aqui. O dobro, pelo menos. Ah, é. Por aí. Uns quinhentão. Se chegar, vai chegar uns quinhentão. Quer dizer... Só para nata, né? Só para nata. Só para diretoria. Bom, o que mais? Outra notícia aqui dos nossos amigos Xiriling. Ah! Está prontando, gente. Vocês não têm noção o que eles estão fazendo. Eu achei assim o fim da picada, né? Os caras, em vez de ir para frente, estão indo para trás. Não vou lá. Eles pegaram e fizeram uma réplica. Uma réplica. Uma réplica. Vocês não sabem do quê. Do Fusca. Fusca. E da Kombi. E da Kombi. Eu trouxe uma notícia por causa da Kombi. Mas eles já haviam feito. Eu já tinha lido sobre o Fusca. E fui atrás e li. Eu vou deixar o link aí para vocês verem as imagens. Assim. O Fusca. É o Fusca. Igualzinho. É o Fusca. O cara pegou o Fusca e botou a etiqueta Made in China. Naturalmente que ele é mais. Estou falando de design, né? Claro que ele é todo tecnológico. É mais moderno. Mas é a Fusca. Motor híbrido, né? Está super... Mas, gente, Fusca. Tem tanta coisa mais bonita aí. Não. Fusca é Fusca. Eu tenho fãs, né? Eu sou um deles. Eu gosto de Fusca. E eu gosto de Kombi, mas tudo bem. Então, a Kombi já não é a Kombi mesmo. Eles falam na notícia que é a Kombi. Não é a Kombi. A Kombi é bem diferente. Eu achei muito diferente. Da nossa, né? Não. A Kombi é tudo igual, né, amor? A Kombi é uns pão-pumos ali, né? Pão-pumos é ótimo. Kombi é combo. Bom, o que acontece é que a frente, a traseira, se você ver a foto em alguns ângulos, a traseira da Kombi, dessa nova aí, que lógico que tem outro nome, né? Ela lembra bastante. Mas de frente não tem nada a ver. É bem diferente. É bem por dentro. Não tem muito a ver, não. O Fusca é realmente um Fusca. Eles falam que mesmo por dentro eles mantiveram todo o design, assim, original, com aqueles instrumentos tudo redondinho naquele painel, né? Só que, segundo eles, tudo tecnológico, né? Tudo eletrônico, motor, motor híbrido, elétrico e combustão, né? Quem está fazendo é a fabricante de carros elétricos ORA, ORA, que faz parte do grupo Great Wall Motors. A marca apresentou recentemente um clone do Fusca no salão do automóvel de Xangai, nomeado de ORA Punk Cat. ORA Punk Cat. Tipo, se procurar ORA Punk Cat no Google aí, você vai achar o Fusca do chinês. Agora eles fizeram, segundo a matéria, uma cópia da Kombi, que eu não achei muita cópia, mas assim, vamos dizer que foi bem inspirado. É, foi inspirado. Não foi, não é cópia. É, chama SS Summer. É uma van com desenho retrô claramente baseado na Kombi. Enfim, vocês vão poder ver, eu vou deixar o link aí, vocês dizem aí se vocês acham que é. Igual ou não. A Volkswagen quer processar a montadora chinesa por fabricar descaradamente uma cópia elétrica do icônico Fusca. Então, o Fusca é elétrico. Então. O Punk Cat. O capô e tal, é igualzinho. É igualzinho. E é isso. Então, eu achei curioso, os combeiros aí, não vão curtir, dá uma olhada, no futuro da Kombi, que vão ser repetidas. Eles botam aqui na China, alguém resolveu vender uma Kombi elétrica aqui na China. Vai ser legal. Pois é. Tecnológico aí. Eu gosto da Kombi. Eu acho, assim, eu gosto de Kombi, gosto de Fusca, são carros... Você já dirigiu uma Kombi? Não, é legal. Você tem que abrir a curva assim, para não acertar o... São carros que, na nossa época, teve o seu charme, enfim, meu pai teve Aeroíris, meu irmão teve Gordini. Então, são carros que, mas você olha, você fala assim, olha, legal, te remete a uma, né, uma memória afetiva, mas não que você falasse, ah, eu vou comprar um para ter, não, encrenca, chega, já tenho muita encrenca. Não preciso de mais um. É isso aí, vamos passar para os... a nossos salves, as perguntas e comentários dos nossos inscritos, horário dos cachorros, os loucos dos cachorros. É, todo mundo vai passear e chorar? Diga aí, Diana, vamos lá, primeiro. Eduardo Enes, em qualquer lugar do mundo, é mais fácil proibir, nesse caso, o caravanismo, que legislar a respeito, para incentivar a economia, o que demonstra a clara incompetência dos administradores municipais, estaduais ou federais. É, tá falando sobre o Boteco Papal, né? exatamente. Mas é, né, muito mais fácil falar, ah, não pode, não pode. Mas vamos pensar um pouquinho, né? Se você regulamentar, vai entrar mais divisa, vai entrar mais verba para o seu governo, para a sua prefeitura, né? Vamos pensar um pouquinho. O Brasil é um país extremamente burocratizado, né? Então... Burocratizado. Ele tem esse problema de você... Tudo está dividido em departamentos, em setores, tudo precisa ter divisões de caixinhas, organograma, então você tem... Todas as soluções passam por esse sistema burocrático, né? Então, quando você tem uma decisão para ser tomada, basta ver a questão da legislação de trânsito, né? Você chega nos Estados Unidos, o cara em um mês ele resolve que vai aumentar o tamanho permitido lá do... 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 do RV, porque a lei diz que maior do que 10 metros não pode passar nas estradas daquele estado, daquela cidade. E aí o legislador fala assim, pô, mas a média aumentou 20 centímetros nos últimos 3 ou 4 anos. Então é burrice da gente não alterar essa lei rapidamente, porque nós estamos perdendo turista. então, não tem essa burocracia toda. O cara se reúne e nós, não, é, realmente vamos provar, provou, acabou, já está, já pode. Em um mês, por mais que seja lento o processo, os caras conseguem fazer, né? Agora, quando você tem um estado todo, uma engrenagem lenta e complexa, nossa, é meio complicado mesmo. Então... Fica aqueles 15 anos. É, fica aquele tempão para você mudar toda coisa, né? Então, é complexo, né? Luiz Fontoura, que média de valores são cobrados nos campings e por equipamento e número de... É por equipamento e número de pessoas? E aí teve alguém que já respondeu aqui, o Alcione Godinho, já respondeu. Aqui em Santa Catarina, a média é de 40 reais por pessoa por dia e a maioria dos campings cobra uma taxa por equipamento por volta de 15 reais por dia. Então... por aqui também que é a parte de 40 e 50. Não, é de 35 a 40 e poucos, né? O que a gente... Mas, assim, não são todos que cobram pelo equipamento, né? Alguns cobram luz à parte, alguns cobram uma diária do equipamento e outros não, é só a diária da... por pessoa, né? Então, você tem duas pessoas no trailer, paga duas vezes aquela diária. É, então, tem... Ah, mas é essa aí, vai. De 35 a 45, alguns cobram o trailer, alguns cobram o trailer fixo, alguns cobram o trailer por dia, alguns cobram luz, mas, em geral, a maioria não cobra equipamento por dia, né? Não. Cobre uma taxa, não deve dizer assim, você já viu por semana, né? Enfim. Ou por vez, né? Você chega lá, a taxa de equipamento é X. Isso, cobrou uma taxa. A hora que você for embora, acabou. Os caras inventam as taxas para compor. Pois é. Muito bem, William Cardoso, você já foi embora de algum campo antes do planejado por barulho, som automotivo? Não, eu lembro disso, não. A gente já ficou... Mudou de lugar, né? Onde? Ah, não, a gente ia mudar, acabou. Então, a gente nunca fez isso, a Diana viajou agora, viajou. Fumou um ralasca aí, mas a gente já ficou muito brava naquele camping lá que fechou até. Como é que chama? Cidade do interior ali? Que fechou, porque a gente ia lá e tal. Como é que chamava lá? É, eu tô tentando lembrar. Porque tem um parque aquático perto e tal, mas o camping fechou e já fomos até... O camping era pequeno e foram aquelas turminhas, sabe aquelas turminhas que faz quadradinho? Aí motorhome, trailer, se junta, faz aquela... E faz uma baderna aíada lá e bota... O problema é o seguinte, na verdade, o som alto, existe uma... uma... altura de som que é suportável. O cara tá lá, tá se divertindo, ele liga um som, ele fala, aqui e tu? Tinha um cara lá tocando samba lá, botou, abriu o carro, ficou, tomou umas canas, ficou sambando. Mas tá durante o dia, tá? depois no fim da tarde, o cara desliga, bebeu tanto que ele cai pra dormir, enfim, uma coisa assim, não é nada absurdo. A gente tem uma certa tolerância. Agora, existem aquelas coisas que o cara bota aqueles coisas que tremem as paredes, né? A gente nunca passou por isso, graças a Deus, né? A gente teve, assim, o som da piscina do camping lá em Tu também. Qual camping foi lá? Paineiros? É o Paineiros. Paineiros. Aqui tem aquele monte de piscina lá e eles recebem day use. Então, fica aquela coisa que a gente, o asa verde lá que a gente ficou, você vê que a gente dá tudo o nome aqui para os caras, não tem papo na língua não, porque pisou na bola, a gente fala não. O asa verde lá também, lá pro lado de Lages, também é day use. Tem day use, você quer saber se o camping tende a ser encrenca? você fala, vocês tende a use? Tem. Ah, obrigado. Volto segunda-feira. É, mas por exemplo, aquele da VEC, tende a use, foi super tranquilo, né? Sim, mas aquilo é uma fazenda, né? Que é uma fazenda, a gente ficou dois quilômetros para dentro, né? Mas foi super tranquilo. Quem fazia o barulho lá era a gente, né? Não, brincadeira, a gente não estava lá. Então, assim, nunca foi, respondendo a sua pergunta direta, nunca fomos embora, já tivemos alguns locais barulhentos, mas é sempre, geralmente, esses barulhos são dentro de horários suportáveis, né? Porque às vezes você está de festa, você fala assim, comi alguma coisa, tomei uma rapirinha, queria tirar um soninho, e aí alguém está fazendo barulho. Mas paciência, porque são duas, três horas da tarde, se você também quiser que todo mundo faça silêncio duas, três horas da tarde, vai para uma igreja, né? Convento. É, agora, enfim, eu sou do que você reclama, se o cara chega a dez e meia, o zero da noite, o cara estiver fazendo barulho, eu vou lá na portaria do canto e falar, escuta, meu, como é que fica aí? Wilson Moreto, recebo meu trailer ano que vem. Aê, parabéns! A escolha de comprar um trailer do Weezy Turismo teve grande influência de vocês. Assisti todas as postagens no YouTube que vocês fizeram e serviram para balizar a decisão. Muito obrigado pelas postagens e pela resposta do pergunte. Como é que é a chama? Wilson Moreto. Wilson? Que trailer, né? Falou Weezy Turismo. Weezy, da Weezy Trailer. É, mas não sei qual o nome dele, é o Weezy. Weezy Trailer. O Weezy, é legal, parabéns. Obrigado, a gente fica feliz em ter, enfim, colaborado, né? influenciado de alguma maneira. Lembra de ligar para Weezy Trailer e pedir a comissão? A gente fica feliz em ter colaborado com essa decisão. Realmente é um mundo bastante legal, bastante encantador. A gente pode desfrutar de sossego, natureza. Eu acho que... Vocês vão curtir. Vocês vão curtir. Todo mundo que puder, venha. Se você não tem seu trailer, não tem... Não precisa... Ah, não tem dinheiro. Compra uma barraca. Campismo é legal. Hoje em dia, você vai na Decathlon e compra uma barraquinha Decathlon, patrocina mais. Você compra uma barraquinha daquelas que você tira do saco, elas se armam sozinhas lá e acabou. Você leva cinco minutos para botar os speck no chão. É verdade. Então, assim... Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Você joga no porta-malas do carro, pega as crianças patroias, olha, fogareirinho, miojinho e... Vamos curtir, né? É isso aí. O que mais? Pode se tiver um trailer. É mais conforto. 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 Adaptar a sua van, a sua Kombi, a sua doblô, a sua... Enfim. Né? Tudo é válido. Tudo é válido. Tudo é válido. Aí acabou, né? Agora temos um salve para o Paulo Val, para a Silvia Eliana. E para todo mundo, os de sempre, né? Que estão sempre com a gente, os botequeiros e botequeiras. É, que a gente bate... Ah, lembrando de avisar vocês, que a gente está sempre online na hora do boteco. Vocês podem conversar com a gente pelo chat. Isso. A gente está sempre lá para conversar com vocês. Então, eu sei que tem um pessoal que fica lá só, né? Só ouvindo e tal. Mas se vocês quiserem qualquer coisa, a gente está lá. Entra no chat, pode bater papo com a gente. A gente está respondendo. Tem gente que acha que isso aqui é ao vivo. Isso aqui não é ao vivo, gente. A gente grava na véspera. Hoje é quinta-feira. Vai pro ar amanhã, sexta-feira à noite. Então, não tem como eu responder na hora as pessoas que fazem pergunta lá no comentário, fazem no chat. Às vezes você percebe que a pessoa está achando que é ao vivo, ela faz uma pergunta lá. Então, o que a gente faz? A gente pega essas perguntas e responde na próxima nota e responde na outra semana, na próxima gravação. Então, esses comentários de hoje foram feitos na semana passada ou durante a semana, alguns até hoje mesmo. E a gente dá uma olhada lá no computador antes, pega, copia, cola, imprime e responde aqui. Tá bom? Então, é isso aí. Lembrando que quarta-feira estamos no Jalapão. Toda quarta-feira, vídeo de viagem. Se você não assistiu, assista. Se você não assistiu. Que fale a pena, gente. Ô lugar lindo. Assista. Assista. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos, convida as pessoas para conhecer, fala bem, mente, fala bem da gente. E a gente se vê na próxima sexta-feira, no próximo Boteco. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.